Olá, senhores! Vamos resolver agora o desafio 11. Qual é o segredo? Bom, o segredo é que você vai somar os dedos e o resultado você vai multiplicar por 2,5, ou seja, cada dedo vale 2,5. Querem ver? 5 mais 5, 10, mais 2, 12. 12 vezes 2,5 dá 30. Funcionou aqui? Agora dá uma olhada na segunda linha. 3, 3, 6, com 2, 8. 8 vezes 2,5, 20. Funcionou aqui? Então aqui também funcionará. 5 mais 3, 8. E 8 mais 1, 9. Quanto é que dá 9 vezes 2,5? Essa é a resposta, 22,5. E aí, acertaram? Então vamos para a próxima.